Recentemente eu parei pra reassistir Harry Potter, né? Mano, que viciado, perdido? Que filminho gostoso de assistir, mano. Muito divertido, de verdade mesmo. O almoço tá pronto! Qual será a refeição de hoje? Nada de bom daí vir de uma trouxa. O que que você falou? Não, mãe, é negócio do filme, de bruxo, magia, não tem nada a ver isso não. Tá de sacanagem? Tá pensando que você tá falando com alguma amiguinha sua? Eu tenho cara de trouxa? Senta aí e vai comer agora! Tá bom, tá bom. É, a comida tava bem gostosa, pra falar a verdade. Vem, amor! Vem, guarda e leviosa! Eu não sei se eu fico mais impressionada por namorar uma pessoa assim, ou pelo feitiço realmente ser funcionado. Ser um bruxo tem várias vantagens. A gente pode resolver problemas que a gente não resolveria se não tivesse a magia. Alô, Romulo! O que que tá acontecendo aqui? Nada não, senhor. O carro é meu. Eu só abri com magia. É que eu sou um bruxo. Tá, então cadê a chave do documento? Não, então eu tô sem a chave do documento, mas... Mas pode confiar que é meu. Então eu vou ter que pedir pro senhor me acompanhar. Não, acompanhar também é demais. Que caralho! Mas infelizmente a gente vive num mundo ignorante, né? O ser humano tem medo daquilo que não conhece. Ridículo! Trouxas! Trouxas!